É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É, 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 é Olha o movimento que ela desce Meu pneumonia é valente que o apelido é quero dar Quero te dar Tô doidinha abatida Quero te dar Ai que vontade louca Quero te dar Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda Sensacional Uma sentada da Uma sentada da Uma sentada da 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 A canciã A canciã A canciã A canciã A canciã Bota, toma, toma, bota, bota aqui Bota, bota, toma, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim